França admite que prendeu o homem errado ao de ter suposto o assassino do jornalista saudita Khashoggi. Homem detido no aeroporto de Charles de Gaulle, se chama Khaled Aetar Otaibi, o mesmo nome de um antigo membro da Guarda Real Saudita. O saudita preso na terça-feira dia 7 em Paris não é o indivíduo procurado pelas autoridades por ter participado do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela Procuradoria Geral da capital francesa que indicou ter libertado o suspeito. Mas por que isso? O falso suspeito se chama Khaled Aetar Otaibi, o mesmo nome de um antigo membro da Guarda Real Saudita. Citado em documentos das investigações realizados pelos Estados Unidos e Reino Unido sobre a morte em Kadaxi. É pessoal, imagine você ter o nome igual ao de um criminoso e ser preso na cadeia por um crime que não cometeu. Aí depois você prova que você não é aquela pessoa. O criminoso tem um nome igual ao que você tem, pelo que eu entendi aqui, né? Não sei se é exatamente isso, mas pelo que eu entendi, pelo que eu entendi a menos que eu esteja errado, mas pelo que eu entendi, que eu acho que é a menos que eu esteja errado, o nome do criminoso, ou seja, o nome do procurado é igual ao nome do suspeito. E por isso que deu essa confusão, né? Então, pessoal, para evitar esse tipo de falha, é melhor que a polícia tenha uma foto. Uma foto. No passado, quando não existia a foto, era o retrato falado, né? É, no passado não existia a foto. Aí era retrato falado, né? Para prender uma pessoa tinha que ter o retrato falado, né? Eu não sei se o retrato falado e nome parecido também fez que pessoas inocentes fossem presas na cadeia por crime que não cometeu. Acho que já aconteceu sim. Mas foto é muito melhor do que retrato falado. Então, pessoal, eu acho melhor as autoridades, além de ter o nome completo do criminoso, também ter a foto do criminoso. O que é ver, vá que não seja a pessoa. Uma pessoa do outro lado do mundo pode ter o nome 100% igual ao meu. E se ele fizer coisa errada? Só porque você tem o nome 100% igual ao do outro cara, você vai ser preso injustamente? Não! Tem que ter a foto. A foto é importante exatamente para evitar esse tipo de injustiça. A foto é importante exatamente para evitar esse tipo de injustiça. A foto é importante para evitar esse tipo de injustiça. Tchau! Tchau.